Olá amigos, tudo bem? Hoje está aqui eu e a Artuzinho e a gente vai gravar um vídeo muito interessante, né Artuzinho? Falando como que a gente faz para levar os nossos tchau-tchau numa viagem. Sim, como que eu faço quando eu vou viajar ou vou me mudar com os meus filhotes. E eu vou contar tudo para vocês. Então amigos, hoje eu vou falar para vocês duas situações. A primeira é quando a gente vai viajar e vai levar o animalzinho. E a outra questão que eu vou falar para vocês é quando a gente viaja e não leva o animalzinho. Então nós vamos falar sobre essas duas coisas para vocês. Vamos falar ainda primeiro sobre viagens, né? Porque nisso aí eu já estou com diploma, viu? Porque a gente já viajou muito com nossos cães. E todas essas viagens foram de mudança. Meu marido trabalha em uma área de mineração. E a gente precisou ao longo do tempo mudar de algumas cidades. E todas assim, com no máximo um ano. Sim, a gente mudou com o máximo um ano. Então quando a gente mal chegava, se estabelecia, a gente já estava mudando de novo. E como que foi para mudar com tantos cães? Adaptação, como que viaja, como que faz as coisas. E eu vou contar agora para vocês. Nossa primeira experiência foi a primeira vez que a gente se mudou com eles. Que foi de contagem para Araxá. Na época, a Mora tinha ganhado os filhotes. Então eles tinham no máximo, acho que dois meses de idade. Quando a gente viajou. Então, a gente foi de carro nessa primeira viagem. A gente não sabia que existia um transporte específico para animais. E aí a gente estava de caminhonete e a gente colocou eles numa caixa gigante preparada para eles. Na traseira da caminhonete, junto com a Mora. E os adultos foram no banco com a gente dentro do carro. O bom é que não era uma viagem tão longa. Era uma viagem de no máximo cinco horas. A gente não fez parada com eles. Não houve essa necessidade, porque a gente realmente não deu alimentação nem bebida para eles. E eu não concordo com paradas em viagens. Muito mais viagens curtas. Por que, gente? Primeiro, parar na velha de estrada tem todos os riscos. Tanto para a gente quanto para eles. Existe o risco do cachorro estar muito nervoso, muito ansioso, muito eufórico. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí você desce com ele na guia. E um mínimo descuido que você der. Ele já está tão assustado com o cheiro, com o lugar, com a situação. Que ele pode fugir. E se ele fugir, você não vai conseguir pegar ele com facilidade, gente. No meio de uma rodovia. No meio de um mato, com tudo quanto é lado. Então, nunca me senti segura, nunca me senti à vontade para fazer parada. E se você for fazer parada, automaticamente você vai acabar dando águas. E vai fazer com que ele dê vontade de urinar. E vai virar uma grande confusão. Então, quando a viagem era de um curto espaço, assim. A gente preferia não dar alimentação nem água. Saia cedo. Fazia essa viagem de preferência, né? Quando era madrugadinha para amanhã. Quando não tinha tanto sol, não tinha tanto trânsito. Então, as viagens rendiam e eles chegavam lá de boa. A gente já fez uma mudança maior. Que foi mais ou menos umas 8 horas de viagem. Então, nessa viagem a gente já estava com um pouco mais de experiência. Então, a gente alugou um transporte para eles. Não existe transporte específico para isso. Então, a gente alugou um transporte específico para eles. E a gente consultou um veterinário também. E a gente fez uma levíssima sedação. Como a medicação, que eu não vou citar o nome aqui. Porque, né? É uma medicação de uso anestésico, né? De cirurgias. Então, precisa ser orientado e vendido para o médico veterinário. Então, por isso que eu não quero dar o nome. Porque eu não quero que as pessoas façam isso. Porque vai correr riscos muito grandes, né? De você dar um remédio sedativo usado em cirurgias para o animal. Sem saber como você está usando. Se a saúde do seu animal está em dia. Se ele tem condições de usar. Então, é muito arriscado. Então, consulte o seu médico veterinário. Quando você for fazer uma viagem, sim. Porque existem medicações que você pode dar. Que o seu animal vai ficar mais relaxado. Mais sonolento. Mais tranquilo. E aí, a viagem também, automaticamente, para ele. Vai ser menos estressante. O ele vai ter menos ansiedade. Vai parecer que vai demorar menos. Porque ele vai ficar mais relaxado. Mais dorminhoco. E isso é muito importante depois. Para a adaptação dele. Depois, né? Quando chega no local. Então, ele não está estressado. Não está nervoso. Não está ansioso. Não está se sentindo mal. É muito importante para essa nova adaptação. E aí, a gente dava essas medicações. Bem levíssimas. Então, eles iam mais cochilando. Cães que tem uma excitação muito grande. Que igual o Johnny ou o Arthur. Acabavam que ficavam ainda sempre senti acordados. Os outros ficavam meio cochilando. Meio dormindo. Esse transporte, gente. Que é um transporte específico. Vou falar um pouco mais dele para vocês. É um transporte terrestre. É um carro. Um furgão. E ele vem com aquelas gaiolonas. Aquelas jaulonas grandonas. Então, você põe um animalzinho lá dentro. Eles sempre pedem exatamente isso. Que você não dê água nem comida para eles antes. Para ele não fazer com o coxa. Xixi lá dentro da jaula. Não causar esses problemas para eles. Então, você não dá alimentação nem água. Dá o remédio que o seu veterinário vai indicar. E aí, quando ele tiver mais sonor lentinho. Ficando mais mole. Você põe ele dentro da jaulinha. E pode colocar no carro de transporte. Todos eles, né? Geralmente tem o ar-condicionado bem bacana. Então, você liga lá o ar-condicionado. Coloca eles nas caixas. E aí, eles vão cochilando até o destino. Não fizemos viagens muito longas. Viagens de fora do estado. Viagens de muitos quilômetros. Que demorassem dias. Ou alguma coisa assim. Então, nesse aspecto. Eu já não tenho conhecimento de causa. Não vivi essa experiência. Mas eu sei que esse mesmo transporte. Que faz, né? Que fez essas viagens para a gente. Ele também faz essas viagens longas. Agora, como funcionam as paradas. Essas coisas. Eu acho que é mais uma conversa do doutor mesmo. Com a equipe, né? Que está fazendo o transporte. Todas as nossas viagens foram viagens de mudança. Mudança de cidade. Então, a gente ia de malecuia. Com móveis. Com tudo. E aí, a gente passou a alocar esse carro especial. Que buscavam eles no dia. Na hora marcada. E aí, a gente colocava um dentro dessa caixa. Eles ligam o ar-condicionado. E fazem a viagem junto com a gente. Então, o eu caminhão atrás. Eu e o meu marido no carro. E a gente seguindo esse transporte, né? Que é uma outra coisa que eu queria muito. Que era estar junto deles. Na nossa última viagem. Vou contar um fato também. Que por mais que você cerque de todos os cuidados possíveis. Ainda é muito difícil. Eu vou só citar mais ou menos por alto sobre isso. Mas depois eu vou fazer um vídeo específico. Contando totalmente como tudo aconteceu. E falando um pouco também sobre... Mais sobre dermatite. Porque eu sei que é um tema que vocês gostam muito. E eu vou explicar tudo pra vocês. Mas eu vou resumir. E vou colocar uma fotinho aqui. Apesar que eu não gosto dessas fotos. Nunca postei isso no Instagram. Nunca falei isso, né? No meu Instagram. Porque por mais que tenha um ano. Ainda é difícil pra mim lembrar disso que aconteceu. De ver essas fotos. Mas eu acho interessante comentar isso com vocês. E depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Aconteceu uma situação. Da vinda da gente. Da outra cidade. Que a gente estava de volta. Pra cá. E foi o seguinte. Deu um monte de coisa errada. Teve acidente na estrada. Então, o pessoal do transporte não conseguiu chegar no horário marcado. O pessoal da mudança tinha que sair. Tinha que trancar a casa. Entregar a casa. Então, foi complicado. Então, a gente veio. E deixou a metade dos cães pra trás. Numa clínica. Que eu sempre amei. Que eu sempre levei meus cães lá. Tenho muito carinho em consideração até hoje. Com eles. Apesar do incidente. O que que acontece? Nós descemos com essa primeira leva de cães. E deixamos eles num hotel. Num hotel de cães. Nessa clínica veterinária. Que eu amo muito da minha confiança. Só que. Eles fizeram um bate e volta. Deixaram os cães aqui. E voltou no mesmo dia. Na mesma hora. Uma viagem longuíssima. E foi buscar o resto dos meus cães que estavam lá. Nessa clínica veterinária. Num hotelzinho. E aí, o que que aconteceu? Nessa madrugada. Que a gente viajou. Choveu. E lá nesse hotelzinho. Era descoberto uma parte da área. E aí. O Johnny. O Kodan. E o Nicolas. Né? Que ficaram pra vir depois. Se molharam. Se molharam de chuva. E quando colocaram o Johnny. Né? Na caixa de transporte. Ele tava ensopado. Não vou render muito assunto. No próximo vídeo. Eu vou contar pra vocês. Né? Como tudo aconteceu em detalhes. Mas só resumindo. O fato dele tá com o pelo molhado numa caixa de plástico. Friccionou. E ele deu essas feridas que vocês viram aí. Né? Que foi uma dermatite. Né? Que aconteceu ali. Por causa de contato. Água ali. Foi roçando no plástico. E tudo. E aconteceu tudo isso. Então depois eu vou fazer um vídeo explicando realmente como tudo aconteceu. Pra servir de alerta pra vocês. Como a gente tratou essa dermatite. Né? Que foi a mais grave. Que eu já vi na minha vida. E como que ficou o coração de Mário depois de tudo isso. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu pra entender bastante sobre isso. Sabe? Como viajar, né? Com o seu animalzinho. E a outra parte agora. Né? Que como ele é menorzinha. Eu deixei agora pro final. Que é sobre quando você vai viajar e precisa deixar do seu animal. Como que você faz. A gente fez isso pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. E todas as vezes que a gente, né? Tava morando nessas cidades. Que a gente vinha pra cá. Né? A passeio. A gente fazia praticamente um bate e volta. Porque a gente não conseguia vir e relaxar. Mesmo que eles estavam com alguém. Né? A gente não conseguia. A gente ficava o tempo pensando. E agora? E agora? Será que tá bem? Será que tá bem? E mandando mensagem pra pessoa. E aí? Comeu? Bebeu água? Como que tá? Então assim. A gente não relaxava. A gente resumindo. Então a gente realmente fazia bate e volta. Independente de quantas horas de viagem fosse. A gente viajava. Né? E depois a gente vinha e resolvia o que tinha que fazer. E já fazia uma volta correndo pra trás. Então o que que a gente fazia nessas situações? Mesmo sendo um bate e volta. De ir e vir rapidão resolver e voltar. A gente sempre deixava uma pessoa. Pra dar uma olhada. Pra colocar água. Pra colocar comida. E a gente fazia sempre o seguinte. Explicar pra pessoa. Como que funciona. Como que é cada personalidade. Então geralmente a pessoa também já conhece a casa. Seu ambiente e tudo. Então fica mais fácil. Mas sempre deixe claro. Olha. Ele não gosta que faz isso na comida. Ele não gosta que pegue aqui. Ele não gosta disso na hora de comer. Banhar água. Faça isso. Tudo do jeitinho. Né? Que você geralmente faz. Pra gente deixar esse cachorro o mais confortável possível. Então se você for viajar. E não tiver ninguém. Né? Pra ficar. Né? Da sua casa. Na sua casa. Né? Nessa viagem. Então for todo mundo viajar. E você quiser deixar ele com uma coisa rápida. Deixe ele com alguém. Né? Então deixe alguém responsável por ele lá de manhã. Colocar a comida dele. Botar água dele. Dar atenção pra ele. Entendeu? Dá uns 10 minutinhos de carinho. De brincadeira. De conversa. Né? Pra ele se sentir confortável. Apesar da situação. Ele vai sentir. E aí depois a pessoa volta. Depois de tarde. Entendeu? Uma pessoa. Tire uma fotinha ali pra você ver. Pra você ficar tranquila. Brinque com ele. Tem que ser gente que gosta de cachorro. Gente. Resumindo. Essa pessoa que vai fazer isso pra você. Ela tem que gostar de animal. Ela tem que gostar do seu animal. Né? Então não pode ser um estranho. Não pode ser uma pessoa aleatória. Porque não vai dar certo pra entrar na tua casa. Não vai dar certo pra ter contato com teu cão. Então deixe uma pessoa que tá acostumada a frequentar tua casa. Uma pessoa que gosta de bicho. Que você sabe que vai lá com o maior amor e carinho. Vai ver se tudo tá tudo bem. Se você precisar de mais vezes do que duas vezes. Ela vai ir lá pra você. Então faça isso. Ah Mari. Mas. É. Eu vou ficar mais dias. Não é uma viagem de um, dois dias. É uma coisa maior. Então procure um hotel. A minha indicação pra você é que procure um hotel. Né? Especializado em tomar conta desses animais pra você. Quando você tá viajando. Porém gente. Isso tem que ser muito bem pesquisado. Muito bem avaliado. Eu já deixei. Né? Eles num hotel enquanto a gente viajava. Foi uma viagem de três dias. Então eu deixei eles. E mesmo assim. Eles sentiram muito. Muito. Não comeram. Né? Choraram. Uivaram muito. A Amora teve uma crise de ansiedade tão grande. Que quando a Amora me viu. Ela defecou sangue. Entendeu? Então assim. Gente. É complicado. É. Por isso que eu fico super chocada. Quando os outros ficam assim. Ah. Mas Chau Chau. É um cachorro que não gosta do dono. Um cachorro que não tem apego pelo dono. É um cachorro completamente independente. De que Chau Chau essas pessoas estão falando? Porque os meus. Os que eu conheço. Eles são completamente alucinados pelos donos. Tanto a ponto de acontecer uma coisa dessa. Todas as vezes que eu me ausentei da Amora. A Amora dá uma crise tão grande de ansiedade. Que ela faz. Cocô puro sangue. As primeiras fezes que ela faz. Depois que ela me vê. É só sangue. É uma coisa assim. Desesperadora. Assustadora. Hoje que eu já conheço a Amora. Eu sei como que ela funciona. Eu já não entro mais em surto. Eu sei que aquela primeira fezes ali. Naquele momento que ela tá ali alucinada. Que ela me viu. Depois de dois, três dias sem ela. É assim. E depois o próximo já volta ao normal. Entendeu? Então assim. Eles sofrem muito. Muito, muito, muito. Então assim. Se for uma viagem que você puder levar. Avalie os riscos também. De onde você vai levar. Eu sei que quando vai pra praia. Eu nunca levei. Mas eu sempre procurei saber tudo. Eu sei que quando você vai pra praia. Tem uns cuidados específicos. Tem que tomar uma medicação. Contra o verme do coração. Que é um verme que você pega com facilidade. No cão ali na praia. Naquela areia. Que é um verme que vai pro coração. Então tem essa medicação. Tem que ser dada pro animal. Se você vai pra um lugar, gente. Onde você não tem certeza. Se tem uma área completamente fechada. Se tem só cerca de arame. Eu não tenho isso. Não leve. Sabe? Não leve. É muito perigoso. Se na casa que você vai ficar. Tem outros animais. Pense bem. Porque realmente. A adaptação. Pra ele. Já depois de uma viagem. Chega num lugar completamente diferente. Com outros animais. E outras pessoas. Pode não dar certo. Pode não dar certo. Entendeu? Então assim. É gente. É tanta coisa que tem pra avaliar. É tanta coisa. E fora que a gente nunca mais viajou. A gente tem 8 pra 9 anos. Que a gente nunca mais viajou. Depois que a gente teve os meninos. Nós nunca mais. Não sabemos o que que é férias. Praia. Passeio. Acabou. Né? Nós não conseguimos ir e deixá-los pra trás. Não conseguimos ir e levar tudo isso de cão pra praia. Então assim. Nunca mais viajamos a passeio. Mas fizemos todas essas viagens de mudança de cidade. Né? Pra ir e voltar. E essa é a minha experiência que eu tenho pra dividir com vocês. Então. Quando for fazer uma viagem. Consulte. Né? Um transporte específico pra animais. Ou se você tiver de carro. E puder levá-lo. Leve ele. Um veterinário. Consulte ele. Deixa o médico avaliar. Se tá tudo bem de saúde dele. Né? Como que ele funciona. Se ele vai precisar de um remédio pra dormir. Se ele precisa de um remédio pra se acalmar. Se ele precisa de um remédio pra ansiedade. Deixa o médico te dizer. Né? Qual vai ser o procedimento. Qual a medicação que ele vai tomar. Se você. Né? Vai viajar. Igual eu falei. E vai ser uma viagem curta. E tem uma pessoa muito legal. Pra poder te dar essa mão. E te ajudar. A cuidar dele na tua casa. Isso é ótimo. Porque ele tá no ambiente dele. Ele tá confortável de certa forma. Ele vai sofrer menos. Estando no ambiente dele. Se você não tem. Né? Com quem deixá-lo pra fazer esse serviço pra você. De ir lá e tomar conta dele. Deixe no hotel. E pesquise muito. Pesquise muito as referências. Pesquise muito. Se as pessoas não tiveram situações perigosas. Né? Quando deixaram seus animais nesse local. Não vai lá. Vê escrito pra cá. Hotelzinho. Deixa. Entendeu? Então. Pense bem. Sabe? Pegue referências. Né? Conversem com essas pessoas. Vejam o local antes. Vejam como que funciona ali na... Né? Aquele hotelzinho. Os horários. O que comem. As brincadeiras. Onde que os animais ficam. Até pra você não correr nenhum risco. Tá bom? Gente. Gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Curte. Comentem. Compartilhem. Isso é muito importante pro crescimento do nosso canal. Um beijo da Mari, amigos. E fica aí pros próximos vídeos. Tchau.